E eu já tô de volta galera, o segundo dono desse canal apareceu O gatinho cabeçudo É o segundo dono do canal É, fica aparecendo aqui direto esse gatinho cabeçudo E eu já vou começar aqui direto uma frutinha Eita, essas galera de frutinha é claro que gosta Quem é que joga blocos furtos e não gosta de uma frutinha? Inclusive olha, tem uma fruta do giro Bem aqui E eu peguei ela pra mim E eu tenho espaço pra guardar... Não tenho Mas eu posso pagar uma raid com essa fruta E agora sim eu vou girar a minha fruta E eu sei que eu tenho muita sorte Porque sempre que eu vou girar fruta eu faço esse passinho aqui, cara E se você quiser ter muita sorte é só fazer esse passinho quando for girar fruta E lembrando que só funciona com quem é inscrito do canal, tá bom? Então clica no botão de se inscrever aí Que a gente tá rumo aos 500 mil inscritos E depois você gira essa frutinha assim E aí, Adam, dá uma frutinha boa aí por favor, carinha Não custa nada, hein Eu tive que farmar um montão pra mim conseguir esse dinheiro Então manda É, ele me mandou uma frutinha pra pagar raid Então vamos lá, cara Quero ver se eu encontro aqui alguém humilde Deixa eu ver aqui Ah, mentira, eu tô no servidor Gringo Ah, eu vou ter que falar inglês, não acredito E eu mandei aqui, gente Help in Raid Buda, please, meow Tudo errado Tipo assim, me ajuda na Raid Buda, por favor Meow E será que tem algum humilde aqui pra me ajudar? Nossa, cadê? Deixa eu ver aqui Que fruta vocês estão usando? Eu não consigo saber Nossa, que doideira é essa, cara E ele disse NTI Que que é NTI, galera? Não entendi, não E esse carinha aqui ali quer fazer trade, cara E aí, carinha, você quer fazer trade de quem? Ele tem uma fruta da Spider E uma Quake Eu troco as duas Por uma Fênix E aí, o que você me diz? Nossa, será que é hoje que eu vou virar o Homem-Aranha? Cara, eu vou... Galera, eu vou aceitar, gente É a fruta do Homem-Aranha Não tem como eu recusar E pronto Nossa, essa trade aqui valeu muito a pena Muito obrigado, Young Gamerzinho Nossa, me ajudou muito, cara Eu vou falar muito obrigado Eu tava falando em inglês Ele respondeu em inglês Só que pelo nome dele Eu tô vendo que ele é brasileiro O nome dele é Young Gamerzinho E ele tava falando em inglês comigo Achando que eu era gringo Mas eu não sou gringo, cara Só que ele não respondeu nada Ele deve tá congelado pensando Eu consegui uma fruta da Fênix Que realmente a fruta é mais cara do que a que ele me mandou, né? Só que mesmo assim Eu prefiro a fruta da Spider Inclusive, comenta aí, galera Qual fruta vocês preferem? A da Fênix Que você consegue encher a vida E virar um passarinho Um periquito E sair voando livre por aí Ou então a da Spider Que você pode virar o Homem-Aranha Ah, galera Eu acho que eu prefiro uma Spider, cara E foi por isso que, inclusive, eu peguei ela E deixa eu ver aqui se eu tenho espaço Pra guardar alguma dessas frutas, galera Eu não tenho, ó Diamante eu não tenho nem a Jiro Então vamos lá Eu vou tentar fazer a Raiz de Buda aqui E eu espero que dê tudo certo dessa vez, hein? E, ó, gente No último vídeo Eu tinha lembrado Que, cara A gente ainda não escolheu um nome pro ratinho Que, no caso, é o ratinho Que rasteia as frutas pra gente E aí eu pedi pra vocês comentarem os nomes Vocês comentaram nomes muito legais Igual, por exemplo Teve um inscrito que falou assim Que o nome do ratinho podia ser Nareba Por causa que ele tem um narizinho aqui Gatinho é fruta, galera Ó, a narizinha dele E aí pode chamar ele de Nareba Mas eu quero ver mais alguns nomes Então comenta aí os nomes pro ratinho Que a gente vai colocar um nome nesse ratinho, galera Porque ele ainda tá sem nome Eu tô chamando ele de ratinho Mas eu tenho que colocar um nome nele E agora, se eu chegar aqui Colocar vermelho, azul, verde, azul Pronto Nossa, galera Eu já sou muito rápido De tantas vezes que eu vim aqui fazer Raiz E sempre era derrotado Porque eu ainda tô meio fraquinho Mas dessa vez A gente vai conseguir Dessa vez eu vou superar Todos os meus Lismiches Nem que eu tenha aqui Acabou Ué, gatinho Tá descendo, tá subindo Não tu sabe pra onde que você vai, cara Vai subindo, ratinho E continuando Nem que eu tenha que superar Todos os meus limites pra isso Dessa vez eu vou conseguir Despertar a minha fruta da Buda E pra não correr o risco De perder a minha fruta Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou esconder uma fruta aqui Que no caso eu posso colocar A fruta do giro aqui atrás Olha só, galera Eu vou deixá-la aqui atrás E pronto Tá vendo? E agora eu venho aqui Compro meu chipzinho da Raiz de Buda Aí pronto Comprei aqui o chipzinho Muito obrigado, moço cientista E agora vambora Mas calma Aqui desse lado aqui A gente não teve muita sorte Então eu vim desse lado E vou dar o play na Raiz Cadê? Isso Play na Raiz E pronto O gatinho O cabisudo Pequenininho Dessa vez vai ficar gigantão Porque dessa vez eu vou conseguir, galera Dessa vez a gente consegue despertar a Buda Eu vou tomar todo o cuidado do mundo E galera Prontinho Terminei de derrotar todo mundo E olha que estranho Isso daqui, cara Isso aqui eu nunca vi na minha vida Eu não sabia que tinha uma estátua de NPC Bem nesse lugar, cara Gente, isso aqui nunca existiu Por que que isso tá aqui, hein? Ô galera Que coisa estranha O que que essa estátua tá fazendo aqui? Essa estátua nem existe aqui, cara Isso não faz sentido, gente Alguém me explica O que que esse carinha tá fazendo aqui? Sendo que na verdade Eu tô na Raiz de Buda E é normal ter esses gigantes Mas esse carinha Ele nunca esteve aqui Quem foi que transformou Esse carinha em pedra, galera? Nossa, alguém transformou ele em pedra Será que foi algum ADM que colocou isso aqui? Eu não sei Mas eu tô indo pra próxima ilha E se o ADM aparecer aqui Ele vai se ver comigo Porque ele acha que ele é o dono do jogo Mas eu sou o deus desse jogo Eu sou o mais poderoso de todos E se o ADM aparecer Vamos mostrar pra ele O que que um gatinho cabestudo é capaz E eu já cheguei aqui Ai, carinha Toma Eu cheguei aqui na terceira ilha, galera E nessa ilha aqui Já começam a aparecer Alguns inimigos gigantes Querem ver só? Em 5, 4, 3, 2, 1 E acabou de aparecer O nosso primeiro inimigo gigante Vocês tão falando Mas cadê gatinho cabestudo? Cadê o inimigo gigante? Galera, olha só ele Aqui Ele é Um gigante Usuário de fruta da Buda E eu vou derrotar ele O mais rápido que eu conseguir Ih, calma Preciso tomar muito cuidado Ai Nossa, galera Eu tenho pouquíssima vida E apareceu o outro gigantesco Toma, seu gigantesco Toma, carinha Toma Carinha E toma Derrotei ele, galera E agora só tá faltando mais esses dois aqui Vai, 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 vai Boa, galera Já liberei a ilha número 3 Que inclusive eu não tinha conseguido passar daqui, cara Porque aqui é muito difícil Aparece um monte de usuário de fruta da Buda Inclusive eu acho essa aqui Uma das raids mais impossíveis de serem feitas De todo o Blocks Fruits Tanto que quase ninguém faz essa raid sozinho As pessoas sempre fazem junto com os amigos E aí acaba ficando mais fácil Mas eu vou ser o primeiro, cara A terminar essa raid no nível 1100 Totalmente sozinho Toma, carinha E olha Não Apareceu uma fruta Eu não acredito, cara Não Eu tô no meio da raid E aparece uma fruta Tomara que ninguém pegue essa fruta na minha frente Eu não posso cancelar essa raid aqui agora, galera Porque a gente tá pertinho do final Nossa, galera Eu preciso ser rápido O ratinho tá falando Gatinho Apareceu a fruta Apareceu a fruta E ele tá assim Cheirando a fruta, ó Ele tá dando a cheiradinha Dando a cheiradinha da fruta, galera Porque ele quer muito rastrear essa fruta, cara Calma, gatinho Que a gente já vai rastrear essa fruta A gente só precisa terminar de derrotar os nossos Nossa, eu tô muito rápido Nossa, dessa vez eu tô indo muito bem, galera Olha isso Eu ainda tô com 4000 de vida Olha isso E eles não param de explodir Sai daqui, seus explosivos Tome daqui, seus carinha nojento Toma carinha Você não é capaz de enfrentar os meus punhos Eita, galera Toma cuidado aqui Explodiu de novo E toma carinha Receba esse chocão aí de Karatê Aquático O melhor estilo de luta do Blox Fritz Esse aqui, galera É muito bom Porque ele dá muito dano E olha só A velocidade do clique, gente É muito rápido Tá vendo? É o melhor estilo de luta pra fazer raid E é por isso que eu já tô equipado com ele, né? Porque eu não sou bobo E a gente acaba de chegar na ilha do chefão E aqui, galera Aparece nada, nada Uns 20 budas Olha só Eles já vão começar a explodir Ai, eu fugi, cara Eu teleportei E olha isso Já apareceu 5 budas, cara Não Eu acho que isso aqui vai ser impossível Não Eles estão todos explodindo O chefão apareceu Não, 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 não 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 acredito, galera Ah, galera O chefão apareceu explodindo tudo E essa fruta tá a 300 metros Olha isso, galera Onde tá essa fruta? Ela tá lá, gente Ela tá lá na ilha Ela tá logo nessa ilha aqui das flores Vamos lá, correndo Nossa, eu preciso logo descobrir que fruta é essa Vamos lá, vamos lá, ratinho Isso, vai na farejadinha Vai na farejadinha Olha só ele Essa fruta tá nessa direção Ó, o cheirinho da fruta Então vamos embora Que a fruta tá a 200 metros E olha, tem um carinha logo ali na frente Será que ele vai achar a fruta na minha frente? Não, não é possível Não é possível Não é possível Vai, 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 galera Acelera, acelera A fruta tá a 120 metros 112 109 metros 90 metros, galera Cadê essa fruta? Cadê essa fruta? 50 metros Gente, não Isso é brincadeira, né Isso é brincadeira Não acredito A gente acaba de achar Uma fruta do veneno Spawnada O meu ratinho Farejador de fruta Ele é profissional Olha só isso daqui Não acredito Uma fruta do veneno, cara Cagado Nossa, ele foi assim Na farejadinha No cheirinho Eita, ratinho Bom demais, galera Guarda essa fruta, galera Não, tá de brincadeira É a minha fruta Mas, cara Não, é a control Mas, gente Não, eu não acredito A gente acabou de achar Uma fruta mítica Do veneno Já pensou? Se esse carinha aqui Tá farmando nessa ilha Vem farmar desse lado E olha assim no chão E ele Uma fruta do veneno Como assim? Nossa, galera O nosso ratinho É muito bom, cara Nossa, eu tava triste Porque a gente não conseguiu Terminar a Rádio Buda Mas agora eu tô muito feliz Porque a gente acaba De achar uma fruta do veneno E é muito mais difícil Achar uma fruta do veneno Porque não é a Rádio Buda, né, galera Porque a Rádio Buda Qualquer um pode fazer Já encontrar uma fruta do veneno É muito impossível A chance de encontrar Isso aqui Spawnado no mapa Sei lá, galera Deve ser tipo Um 0.5%, sabe É muito baixa E agora eu tô indo ver Se eu encontro alguém humilde Pra me ajudar na Rádio Inclusive Esse servidor aqui Tá cheio de gente Que fala inglês Eu quero achar gente Que fala português Então vamos lá procurar eles E eu já encontrei um servidor E mandei aqui, gente Alguém me ajuda Rádio Buda Por favor Vamos ver se a gente Encontra alguém humilde Inclusive Eu já vou até indo pra lá Será que eu vou encontrar Alguém humilde Pra me ajudar Olha só Tem uns carinhas aqui E aí, carinha Vou falar com ele aqui, gente Oi Oi, você me ajuda, carinha Oi Oi, leopardo Oi Quem me ajuda Não Ah, cara Deixa eu mandar aqui, gente Para com isso Carinha maluco, galera Eita, vai estar invadindo a fábrica Nossa, nossa, nossa Carinha, me derrota aqui Por favor Eu quero desabilitar o meu PVP Eu quero desabilitar o meu PVP Vai, eu quero desabilitar o meu PVP Eu quero desabilitar Desabilita Vai, me derrota, me derrota Isso, isso, vai Boa Muito obrigado, carinha Nossa, galera É isso que eu chamo de sorte, hein A gente já estreou uma fruta do veneno E chegamos em outro servidor Tá tendo fábrica Deixa eu ir lá rápido Isso, isso, isso Corre, corre, corre Bora, gatinho cabeçudo Eita, calma Aqui Teleportei aqui Ah, não tem como teleportar Mas tá bom Eu vou vir aqui Sobe E agora bora pegar aqui no clicadão E com certeza Essa fábrica vai ser minha, cara Eu tenho certeza Vai lá, gatinho Cabeçudo Nossa, galera Essa é a união perfeita O gatinho mais poderoso de todos E o ratinho O farejador de fruta Olha só Eu já dei 100 mil de dano nessa fábrica Com certeza A fruta vai ser minha Não tem nem como A fruta ir pra outra pessoa E infelizmente Veio Uma fruta do espinho Que no caso é a fruta Que a gente vai pagar a raid E nossa Essa fruta Ela tava cinza Eu achei que ela era especial Mas na verdade Ela já ficou normal E agora Deixa eu mandar aqui de novo Oi Alguém me ajuda Vamos ver aqui, galera Se alguém me ajuda, gente Me ajuda, por favor Na raid Buda Vamos ver se tem alguém Pra me ajudar, galera Inclusive Deixa eu ativar meu PVP Que se esses carinhos Vem, eles vão se ver comigo Tá achando que eu sou nível baixo Que eu sou fracote Ah, mas eu derroto todo mundo Inclusive Ô, seu leopardo Feioso Vem aqui pra você ver Se eu não te pego, seu leopardo folgado Vou mostrar pra ele Quem é que manda Eu até desativo meu Haki Porque eu não tenho medo dele E olha só Aqui tá esses dois carinhas Será que eles me ajudam Ô, eu pedi desculpa Mas acho que não foi pra mim, não Porque um desses aqui Tava me atacando, galera E eu perguntei aqui, gente Oi, vocês me ajudam? Será que eles me ajudam, galera? Nossa, eu vou ficar muito feliz E ele falou Como tu tem Léo Peguei no giro Nossa, que sorte, cara E eu perguntei aqui Se ele me ajuda de novo Eu vou ficar pedindo ajuda aqui Porque eu não tô conseguindo sozinho E eu sei que se eles me ajudarem Eu vou conseguir, cara E deixa eu ver o que ele falou Ajuda em quê? E eu disse, gente Rai de Buda Por favor Por favor, carinha Me ajuda, por favor, cara Eu quero muito despertar Minha fruta da Buda Pra eu poder ficar bem gigante E ele me respondeu Aqui Não consigo É muito difícil Poxa Ah, galera Que pena, cara A gente tem que procurar Outra pessoa agora Olha, galera Olha, olha Encontrei outro carinha Encontrei outro carinha Deixa eu falar com ele Oi, oi, oi Nossa, gente Será que ele me ajuda? Vai, carinha Me responde, por favor Carinha Oi, 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 oi Ah, ele tá indo embora Ele não tá nem aí pra mim Por favor, carinha Me responde, cara Não, galera Ah, cara Eu andei em cima da lava E fui derrotado, mano Ah, poxa, galera Ainda perdi a minha fruta E eu não tô conseguindo Ninguém pra me ajudar, cara Mas tá bom, galera Eu continuo aqui Pedindo ajuda Mas eu acho que ninguém Vai conseguir me ajudar Infelizmente O jeito vai ser Eu treinar e ficar mais forte E fazer a raid Por conta própria Já que eu não tô Podendo contar com ninguém Então vamos lá Já vou pegar aqui a missão De derrotar o almirante da fumaça Que é o chefão smoke Usuário da fruta da fumaça E vamos lá pegar ele E eu já cheguei aqui, galera E toma aí, carinha da fumaça Eu vou te derrotar Em um segundo E você nem vai ver Porque eu sou muito forte Pronto, galera Derrotei ele E boa, cara O quê? Tem um carinha de Buda? Galera Ele tá piquititinho também Fala aqui Oi Você é que nível Miau Gente, que nível Será que ele é? Talvez eu e ele Conseguem fazer a raid Sozinho, cara E os carinhas Querem tirar print Com o gatinho cabeçudo Olha só Deixa eu tirar Aqui o meu hack então Vou tirar uma fotinha Eita que vai ficar Com esse cabeçudo Aqui na frente da foto Não vai dar pra ver nada, hein Mas tá bom E olha só, galera Eu encontrei um carinha Aqui gigante Nossa, nossa Será que ele me ajuda? Será que ele me ajuda? Deixa eu falar aqui Oi, 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 oi Oi, você me ajuda? Eu falei aqui, gente Me ajuda a raid de Buda Por favor E o cara falou O Lajito Quem é Lajito, gente? Quem é esse carinha Que ele tá falando? Eu disse aqui, gente Quem é Lajito? Quem é esse Lajito aí, cara? Não tô entendendo E o que ele falou? Bora Nossa, eu encontrei Nossa, galera Eles são muito humildes, cara Nossa, eu não acredito Até que eu consegui Vamos lá Vermelho Vermelho Azul Verde Azul Nossa, eu não acredito Eu vou ficar gigantão Mara, eu vou ficar grandão Nossa, eu vou ficar com a cabeça gigante, galera Olha isso Ele já tem a Buda despertada Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz, galera Vou pegar esses baúzinhos aqui primeiro Pega o baúzinho, pega o baúzinho Pronto E agora, vamos lá, carinha Vamos lá, vamos lá, carinha Será que eles querem que eu compro? Será que eles compram? Ah, eu compro aqui Não tem problema, não? Mano, eu não acredito que eu consegui, cara Inclusive, eu vou pagar Com uma fruta do giro Que essa fruta aqui é bem fácil De conseguir depois, né? E pronto Comprei aqui o chip E aí, deixa eu mandar aqui Vamos Nossa, dois carinhas Eu não acredito Ah, não Eu tenho que ficar desse lado aqui Ui, porque eu tô muito nervoso Nossa, eu não acredito Deixa eu falar aqui Eu não acredito E eu disse aqui, gente Vocês são muito O Mialdes O Mialdes, galera Porque é assim que os gatinhos falam, né? Na língua do Mial E vambora Nossa, dois budos gigantescos, mano Nossa, agora a gente consegue, galera Até que enfim A gente vai conseguir Nossa, eu tô muito feliz, galera Vambora, vambora, vambora Nossa, mano Eu já sou o dia mais feliz da minha vida E eu vou conseguir ficar gigantão Com a maior cabeça do mundo E olha que engraçado, gente Os dois são iguais? Isso é impossível Os dois são muito parecidos, olha Os dois estão de cachecol do cataculho Os dois estão usando espadas Os dois têm cabelo azul E os dois estão usando haki azul Como assim? Esse aqui tá de raça humano E esse daqui também Nossa, que tordeira, cara Que coincidência Não 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 Ah, não Não Ah, não, galera Não Vocês já tão vendo, né? Vocês já tão vendo Ah, cara Eu não acredito, galera Não Justo quando eu encontro, cara Ah, não acredito A minha internet caiu, mano Ah, não, galera Oh, mano A minha internet, galera Olha isso, meus amigos Ah, não acredito Eles estavam derrotando os carinhas Ah, a gente tá na segunda ilha, cara Ah, impressionante Como que as coisas sempre dão errado pra mim Justo quando eu encontro duas pessoas humildes Eu não tô acreditando, mano Eu acho que isso aqui, galera Só pode ser um sinal Parece que o jogo não quer que eu desperto a minha fruta, né? Eu acho que o dono do jogo tá me trollando Só pode Ah, cara